Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo do mês de agosto mostrando pra vocês, compartilhando com vocês todos os livros que eu li, os que eu não li, os que eu parei na metade do caminho e também quero mostrar pra vocês todos os livros, todas as coisas que chegaram aqui em casa seja de editora, de alguém que me enviou ou que eu comprei, porque eu fiz compras nesse mês de agosto mas antes de começar a listar aqui os livros que eu li, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, não se esquece de deixar um like também, isso é muito importante pro crescimento aqui do canal lembrando que eu vou deixar o link de todos os livros aqui no box de descrições comprando pelo meu link, especialmente pelo da Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube e agora nós vamos à pilha de livros, vocês vão entender aqui, essa pilha eu não li tudo, mas vou compartilhar tudo com vocês isso é o que importa o primeiro livro da minha lista é o Caminhando para o Céu, da Elizabeth Prentice gente, esse livro foi uma grata surpresa olha o quão marcado ele está, porque eu achei muitas pérolas nesse livro aqui ele foi uma grata surpresa, porque quando eu comecei a leitura, eu pensei que fosse um livro assim, bem adolescente de verdade, na verdade, deixa eu contar pra vocês qual foi a minha impressão quando eu vi o título desse livro sabe em Orgulho e Preconceito, quando o Mr. Collins está lá visitando a casa dos Bennet e ele diz assim, ah, depois do Gentile eu quero ler por uma ou duas horas alguns sermões para moças eu juro pra vocês, como eu pensei que esse livro fosse bem uma vibe Mr. Collins lendo os sermões para moças, sabe, na casa dos Bennet se você leu ou assistiu Orgulho e Preconceito, você vai lembrar dessa cena então eu achei que fosse uma vibe bem essa, sabe, e não me agradei muito mas eu gosto muito das coisas que a editora Shemar publica esse livro é o primeiro livro de ficção deles e quando eu comecei a ler o livro, eu achei a capa muito bonita fui ler o prefácio num dia que eu não estava assim com muito sono fui ler o prefácio e me apaixonei, me encantei pela autora eu comentei isso aqui com vocês quando eu falei das minhas intenções de leitura para agosto e gente, eu fui lendo, lendo, lendo e me encantando cada vez mais aqui nós acompanhamos a jornada de fé da Catherine desde os seus 16 anos até a fase adulta, casada, com filhos e é muito interessante ver como a fé dela vai amadurecendo na verdade, como ela se converte e vai amadurecendo a partir daí o livro é todo feito como entradas de diário então a gente acompanha da maneira mais crua possível os sentimentos dela, as alegrias, as dores lendo, né, no começo desse livro eu pensei que fosse focar mais numa questão adolescente no público adolescente porque no começo a personagem é adolescente mas a gente acompanha ela até a fase adulta e eu digo para vocês que esse livro foi maravilhoso para mim na fase em que eu estou agora, recém-casada eu tenho oito meses de casada então aqui eu aprendi muito com essa personagem a olhar para a vida, sabe, e perceber que eu estou fazendo o trabalho de Deus a todo momento não só nas grandes coisas, mas nas coisas cotidianas também então esse livro foi um companheiro excelente principalmente nessa fase agora se você aí está noiva, se você é recém-casada eu recomendo demais a leitura desse livro mas na verdade eu recomendo para todo mundo em especial para as mulheres eu amei e das cinco estrelas o próximo livro da minha pilha é o Redimindo o Seu Tempo e eu tenho aqui as duas versões porque eu li em inglês e essa aqui foi publicada em português um pouquinho depois aqui que eu comecei a leitura mas eu finalizei aqui em inglês porque eu queria treinar, né e aqui, gente, eu já falei muito sobre o Redimindo o Seu Tempo é um livro sobre produtividade, gerenciamento de tempo a gente teve uma série inteira desse livro aqui no canal com sete episódios, está completíssima vai lá, eu vou deixar uns cards aqui, o link para você ir lá e conferir essa série que está incrível foi o melhor livro sobre gerenciamento de tempo que eu já li na vida extremamente prático, extremamente profundo e me ajudou muito nessa questão de gerenciamento de tempo que é algo que eu gosto bastante sempre procuro aprimorar as minhas técnicas e as minhas ferramentas de gerenciamento de tempo para a glória de Deus e para o bem dos outros como diz o Jordan Reynor um outro livro que eu li, na verdade, é um quadrinho, né o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo eu comentei com vocês que eu estava colocando esse livro aqui na minha pilha porque eu sei que no final do mês eu já estou cansada de todas as minhas leituras por melhores que sejam essas leituras eu já vou estar cansada delas porque tem algumas bem densas então eu sabia que eu ia querer pegar um livro completamente diferente para colocar aqui nessa pilha justamente para quando eu estivesse cansada para que eu pudesse ler rapidinho para que arejasse a minha mente com um assunto completamente novo inclusive essa é uma mega dica para você sempre coloque, né sempre leia livros de gêneros diferentes porque quando você cansar de um você não vai cansar dos livros e da leitura de maneira geral você vai cansar daquele livro aí você pode ir para outro então esse livro aqui é meio que uma ficção científica fala desse cara que ele consegue parar o tempo e aí ele tem que resolver várias coisas a gente vê ele resolvendo, por exemplo, um acidente de trem e aqui a gente tem uma bomba que está prestes a explodir e ele vai ver como é que ele vai resolver essa situação é uma história bem bonita, sabe é engraçado que esse tom da rapidez dele e ele parando, na verdade, o mundo ao seu redor o tempo, né ao seu redor e a gente acompanha isso acontecendo externamente e também aquilo que ele está pensando enquanto ele faz o que precisa ser feito para salvar aquelas pessoas é um livro bem interessante e de novo, como é uma temática completamente diferente desses outros livros que eu mostrei para vocês isso me deu um respiro e eu pude continuar as minhas leituras um outro livro que eu finalizei dessa vez com o pessoal lá do Review Club foi o clássico puritano A Morte da Morte na Morte de Cristo do John Owen eu vou deixar a foto dele aqui porque ele está lá na sala e eu comecei a gravar e esqueci de pegar o livro esse livro, como eu disse, é um clássico de John Owen a gente não tinha uma publicação dele aqui no Brasil há bastante tempo a gente só tinha um resumo que se chama Por Quem Cristo Morreu e essa obra é bem completa na questão da expiação limitada ou expiação definida como muitos teólogos chamam hoje em dia então ele realmente vai responder a pergunta Por Quem Cristo Morreu? Será que foi por todo mundo? Será que foi por aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo? Ele tem, ele defende essa ideia da expiação limitada de que Cristo escolheu seu povo antes mesmo da fundação do mundo e é interessante porque ele se utiliza muito da lógica para poder defender o seu ponto então ele vai dizer olha, o que foi ele começa dizendo o que é a obra da redenção ele vai dizer como é que o pai agiu na redenção como é que o filho agiu como é que o Espírito Santo agiu aí ele vai dizer o filho agiu desse jeito em que consiste essas atividades, né esses deveres do filho nisso, nisso e nisso dentro desses pontos tem outros sub pontos então ele é bem sistemático e bem lógico de modo que você termina os capítulos e pensa nossa, realmente os argumentos dele se você quiser contra-argumentar você vai ter que se rebolar porque ele realmente deixa você assim ele amarra todos os pontos de maneira muito lógica então achei bem interessante ter lido esse clássico aí da teologia com o pessoal lá do Review Club no mês de agosto e aí gente, a gente parte para um livro que eu não terminei tudo bem que o meu plano não era terminá-lo mas eu falhei miseravelmente em ler a quantidade de páginas que eu queria que é esse aqui As Maravilhas de Deus do Herman Bavink não me entendam mal eu amei, eu amei até onde eu li esse livro achei maravilhoso mas é porque realmente eu estava com muitas outras coisas e não deu tempo, né a gente traça que as metas nem sempre dá certo esse livro aqui é uma teologia sistemática do Herman Bavink eu já falei um pouquinho sobre ele com vocês que ele traz muito essa questão do conhecer a Deus e se deleitar em Deus minha proposta, né minha meta era ler cerca de 200 páginas por mês eu li quantos li cheguei perto das 200 de maneira alguma li 100 páginas mas não importa agora em setembro seguirei lendo esse livro, né o que importa é continuar não consegui alcançar minha meta mas é isso aí e aí, deixa eu contar uma coisa para vocês eu fiquei de ler o livro Erevel do pastor Leandro Lima de terminar esse livro que eu tinha começado aí alguns tempos atrás, né alguns meses atrás mas eu acabei que não peguei esse livro e fui ouvir um audiobook como eu disse, eu estava cheia de coisa para ler tinham livros mais densos tive muitas demandas então eu fui ler um audiobook mas eu também queria ler uma ficção Erevel é um livro de literatura fantástica eu peguei uma ficção científica que está na minha lista de 12 livros para 2022 para ler durante esse mês para ouvir, na verdade lá na Pilgrim que foi o Além do Planeta Silencioso de C.S. Lewis o primeiro livro da trilogia cósmica eu peguei esse livro para ouvir porque foi lançado nesse mês e aí eu fiquei encantada com a narração do pastor Emílio Garofalo gente, que experiência incrível eu li lá pelo aplicativo da Pilgrim eu sempre falo desse aplicativo aqui para vocês e é bem interessante porque eu nunca tinha ouvido uma ficção eu escuto livros lá pela Pilgrim há bastante tempo mas eu sempre escuto livros de não ficção livros de teologia essa foi a minha primeira experiência com ficção além daqueles contos curtinhos do pastor Emílio e gente ouvir o pastor Emílio descrevendo ali o cenário do livro Além do Planeta Silencioso foi sensacional ouvir aquelas descrições das florestas do mar dos próprios seres que o nosso personagem principal vai encontrar ali é bem interessante para quem não conhece o Além do Planeta Silencioso é um livro sobre viagem espacial ele foi fruto de uma aposta entre C.S. Lewis e Tolkien e aí o C.S. Lewis a aposta era o C.S. Lewis escrever sobre viagem espacial e o Tolkien escreveria sobre viagem no tempo se eu não me engano e se eu não me engano ele nunca chegou a escrever mas o Lewis cumpriu aí a sua parte na aposta e assim nasceu a trilogia cósmica gente é bem interessante nós temos aqui um homem que é inspirado no Tolkien sim ele é bem inspirado no Tolkien ele é um filólogo inclusive igualzinho ao Tolkien e aqui a gente vê esse homem que cai de paraquedas numa viagem espacial ele acaba indo parar num planeta e a gente descobre bem depois isso pode ser considerado um spoiler não sei que esse planeta é Marte e lá ele vai encontrar algumas criaturas inicialmente ele morre de medo de todas elas ele não sabe muito bem como chegar perto delas na verdade ele sempre foge delas mas no final das contas a gente encontra várias surpresas que vem dessas criaturas é bem interessante mesmo como ele é um filólogo ele começa a descobrir como é que a linguagem daquelas criaturas funciona e lá a gente não tem só uma espécie a gente tem várias espécies que se comunicam que raciocinam então é bem interessante ver o contraste entre esses seres extraterrestres e o nosso terráqueo o Remson eu acho que é assim o nome dele gente gente eu sou péssima com nome de personagem vocês também são assim principalmente um livro desse que tem o nome das espécies aí cada espécie tem várias peculiaridades ali então você vê não é que é um novo idioma mas você vê vários nomes estranhos e esquisitos mas é bem legal se você puder ouvir lá pela Pilgrim super recomendo mas se você puder ler o livro também recomendo demais nós temos tanto a versão aqui né separadinha em três livros mas eu vou mostrar pra vocês já já um lançamento maravilhoso da Thomas Nelson do volume único da trilogia cósmica tá lindíssimo gente o tanto de livro que chegou nessa casa esse mês não tá escrito alguns deles eu comprei alguns deles eu recebi tem muita coisa legal mesmo pense num mês de lançamentos incríveis esse mês foi agosto e eu vou mostrar tudinho pra vocês eu começo com uma coisa muito legal que chegou aqui que não são livros nossa e eu amei demais a loja pintando o verbo que é uma loja de artigos artesanais feitos ali em aquarela ela me enviou itens lindíssimos o primeiro deles foi essa eco bag de o pequeno príncipe olha isso aqui é tudo feito a mão gente eu amo eco bag de verdade eu tenho coleção eu tenho várias e várias e aí a Dani da loja pintando o verbo me enviou essa eco bag eu já vou usar na verdade eu já usei eu já usei chegou aqui em casa no outro dia eu tava saindo na rua com ela com os meus livros dentro eu amo eco bag pra fazer isso colocar os livros que eu tô lendo colocar um estojinho com caneta com flags pra marcar com lápis eu amo fazer isso e aí eu não li o pequeno príncipe ainda mas ela disse que me enviou justamente pra me inspirar e me incentivar a ler esse clássico que é o pequeno príncipe e aí gente eu já fiquei doida pra ler além disso ela me enviou gente nossa umas coisas que eu já tô usando também e tô amando que são marca páginas olha que coisa linda esse aqui tem um tassel olha que lindo gente é tudo na aquarela tem mais ali é porque eu já tô usando né então já tá dentro dos livros que eu tô lendo olha que coisa mais linda gente olha eu amei demais Dani que coisa bonita aí ela me enviou esse aqui e me enviou um recadinho uma cartinha falando né sobre o trabalho dela e também me inspirando e me encorajando a ler o pequeno príncipe muito obrigada Dani eu amei todos os itens já estou usando vou deixar o instagram dela aqui embaixo e aí gente a próxima coisa que chegou aqui em casa eu comprei numa promoção assim louca que foi a caixa do clube de literatura clássica gente que coisa linda não sei se vocês viram aí que eles lançaram uma promoção do clássico do mês que seria o memórias póstumas de Brás Cubas por R$9,90 você só pagava o frete gente que coisa maravilhosa e aí eu aproveitei a promoção e fiquei assim embasbacada de verdade com a qualidade do material que eles enviam primeiro que o próprio embrulho gente do livro vocês devem ter visto por aí talvez já foi o que? um pôster do Machado de Assis o livro veio embrulhado isso aqui gente isso aqui foi um embrulho e aí vieram outros itens veio aqui esse coisinha pra colocar na porta né quando tá lendo não entre estou lendo e não perturbe conversa com os mortos gostei demais achei bem engraçado veio um livro aí que parece que tem a mesma vibe de Memórias Póstumas de Brás Cubas o livro chama Viagem ao Redor do Meu Quarto de Xavier de... é francês gente chamar meu marido ali que tá estudando francês pra poder ler pra mim inclusive essa é uma versão bilingue gente eu amei olha o tamanho né eu achei maravilhoso é uma edição bilingue aí português e francês é um livro bem bonito nossa achei bem interessante veio também uma ilustração de Machado de Assis que coisa bonita vou colocar ali ó vou colocar na minha paredinha aqui no meu home office a gente vai pintar aqui o home office dá uma repaginada nas coisas e aí eu pretendo colocar na minha parede porque eu amo Machado de Assis e aqui a gente tem uma frase senhores vivos não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados gente achei o auge maravilhoso e aqui a gente tem o livro né olha que coisa linda capa dura nossa que edição maravilhosa gente é sério eu tô apaixonada olha aqui essa caveirinha no final a gente tem várias gravuras né várias ilustrações aqui dentro do livro e de verdade é um trabalho primoroso do clube de literatura clássica eu não consegui manter a minha assinatura agora mas com certeza está nos planos assinar o clube de literatura clássica de maneira permanente porque eu amei e aí a gente parte para algumas coisas que eu comprei no Pilgrim Day que é um evento semelhante ao Prime Day da Amazon né onde a gente encontra várias ofertas incríveis lá no aplicativo da Pilgrim tinha oferta tanto do plano semestral do plano anual de assinatura mas também tinham ofertas de livros físicos e era o que eu mais queria aproveitar eu comprei três coisas a primeira delas foi o livro A Pirâmide da Sabedoria de Brad McCracken que nome estranho né e aí esse livro eu comecei a ouvir na Pilgrim e disse assim não eu preciso ter esse livro físico para eu marcar arriscar porque além de ser um assunto que super me interessa porque a ideia dele o subtítulo diz assim alimentando a sua alma em um mundo pós-verdade então esse tema super me interessa né fala muito sobre os nossos hábitos de consumo digital mas ele toca muito na minha formação também como jornalista nessa mesma vibe digital eu comprei o Sabedoria Digital para a Família do Andy Crouch gente esse livro eu também comecei a ouvir lá pela Pilgrim mas eu queria ler com meu marido né então aqui tem vários princípios para a Sabedoria Digital em nível de família mesmo né como é que a família pensa os hábitos digitais então eu quero muito ler com meu marido tá nos nossos planos e por isso a gente comprou tava baratíssimo gente acho que eu paguei 17 reais com frete grátis e a última coisa que eu comprei foi o journal de oração da noite da Tisha Warren olha gente que coisa linda esse journal só não é perfeito porque ele é soft touch eu não gosto de soft touch mas fora isso ele é perfeito ele é lindo eu amei demais e esse journal é baseado no livro oração da noite da Tisha Warren então aqui a gente encontra as completas que é o conjunto de orações que baseou ali que inspirou a Tisha Warren a escrever o seu livro e tem vários direcionamentos coisas pra você escrever pra você meditar nessas completas e pra você que não sabe oração da noite foi meu livro preferido do ano passado eu ouvi lá pela Pilgrim também gente só tem Pilgrim aqui aguenta aí que tá acabando eu recebi da editora Fiel olha esse livro aqui gente que maravilha é o quinto livro da série eu sou do pastor Eber Campos do Eber Pai não é do Eber Filho os dois são dois pastores maravilhosos e esse livro 5 trata da falsificação da revelação verbal no ensino do Novo Testamento então essa série aqui se eu não me engano ela é inteira sobre a pessoa do filho né a pessoa de Cristo então um baita livro aí sobre esse assunto tem uma pegada mais acadêmica e aí também da editora Fiel eu recebi esse A Esperança do Céu um resgate da visão beatífica gente que capa linda olha parabéns parabéns a editora Fiel eu amo quando as editoras tem esse capricho e esse cuidado todo na parte gráfica sem dúvidas esse aqui vai furar a fila e vai entrar na minha lista de próximas leituras e aí eu também recebi esse box de aconselhamento olha que lindo a Fiel já tem vários livros desses dessa série aconselhamento que são simples e práticos então aqui você não vai encontrar um tratado sobre cada assunto você vai encontrar um livro prático que vai te ajudar a aconselhar pessoas ou até mesmo se você sofre com esses assuntos aqui esse livro pode te ajudar bastante então aqui nós temos tentação combatendo o impulso nós temos também sentindo-se culpado graça para os seus erros esse aqui é bem interessante né gente nós temos quebrando o círculo vicioso obsessões mortais ou simples prazeres nós temos o quando surgem os problemas vendo o amor transformador de Deus temos o libertando-se do ressentimento impedindo que as mágoas se tornem amarguras gente esse aqui vai entrar na minha lista das próximas leituras também e aí a gente tem o lidando com a rejeição aceitando o perdão de Deus esperança para o deprimido esse aqui parece bem interessante também fé e dúvida quando é difícil crer e o último o dom do vício como Deus redime a nossa dor estou lendo aqui atrás porque também tem o título então bem interessante um livro bem focado em aconselhamento bíblico eu acredito que é um excelente recurso muito obrigada editora fiel por ter me enviado esses livros maravilhosos tem mais duas coisas para mostrar para vocês a primeira delas é o livro a estratégia de satanás como detectar e derrotá-lo esse livro é da editora Batista Regular então é bem nessa pegada de batalha espiritual mas de uma maneira bíblica saudável muito bem fundamentada porque às vezes a gente tem muitos comentários muitas pregações muitas palestras por aí pela internet falando sobre batalha espiritual que é uma coisa sem meio nada a ver e aqui nós temos uma visão bem bíblica acerca desse assunto e por último mas não menos importante eu tenho uma coisa linda para mostrar para vocês é sério vocês vão achar lindo demais olhem isso aqui que maravilha gente que coisa maravilhosa isso aqui é a trilogia cósmica em volume único gente que coisa linda isso aqui é para a pessoa que não gosta de volume único querer e desejar isso aqui até mesmo quem não gosta porque é uma coisa espetacular olha essa capa que coisa linda por dentro a edição está muito bonita a diagramação está perfeita porque um livro grandão e grossão desse imagina isso se fosse com letra miudinha seria péssima a leitura mas nós temos aqui os três livros da trilogia cósmica que saíram pela Thomas Nelson nós temos aqui o Além do Planeta Silencioso Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha gente que maravilha eu amei a experiência de ter ouvido o audiobook mas quando isso aqui chegou aqui em casa eu fiquei quero ler nessa edição aqui apesar de eu ter os três separados mas essa edição ficou tão linda que eu nossa quero ficar olhando para a cara desse livro de tão bonito que é gente muito obrigada editora Thomas Nelson por ter me enviado e por seguir publicando livros aqui no Brasil é isso gente eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o que eu li no mês de agosto e também de conferir as novidades literárias muito obrigada a você que chegou ao final desse vídeo lembra de dar um like isso é muito importante de se inscrever aqui no canal nós temos vídeo toda semana segunda e quarta ao meio dia dá uma conferida aqui no box de descrições lá você vai encontrar o link para todos esses livros comprando por eles de novo você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro canal sem pagar nada mais por isso comprando por eles uma pequeníssima comissão vai pra mim mas juntando tudo aí me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube muito obrigada por tudo até a próxima Deus abençoe você tchau tchau tchau